A Cachoeira, ou queda d'água do Abraão, localizada no rio Acre, na altura do município de Porto Acre, tem sido um refúgio para muita gente se refrescar do calor. A formação chamou a atenção de professores do Colégio de Aplicação, vinculado à Universidade Federal do Acre, ao FAC. Eles organizaram a expedição Iléia, que busca entender os aspectos da região. Iléia foi uma expedição do século XVIII, que veio para descobrir sobre os povos da Amazônia e sobre a geografia daqui da localidade. Então a gente escolheu esse nome para homenagear essa expedição. Reginamio é o idealizador da pesquisa, que conta ainda com outros quatro especialistas. A geógrafa e professora Isisabeth faz parte do grupo e esclarece alguns pontos técnicos que facilitam o entendimento da queda d'água. Só para ter uma ideia, no dia 12 de outubro, o rio Acre estava com 1,54m na capital, em Porto Acre, com 3,3m. Na Cachoeira, havia pontos com mais de 6m de profundidade. A gente entende, analisando geograficamente, historicamente, que aquele lá já era a forma do rio, a morfologia do rio. E em função da redução dos níveis de água, ela ficou exposta. Mas aquilo ali sempre existiu só que em coberta. Agora, como o nível do rio baixou, aí a gente consegue ver esse desnível que ocorria lá no fundo do rio. A queda d'água não é algo inédito. Segundo a especialista, a última vez que ficou aparente foi há 60 anos. Duas pessoas morreram afogadas no local até aqui. Mas o que justifica essas mortes em uma região aparentemente rasa? A explicação pode estar nas chamadas barmitas, um termo técnico que nada mais é do que os buracos formados pela força da água. O turbilhonamento da água, que a gente chama de redemoinho, é coloquialmente, ele vai rodando assim, e ele vai cavando, escavando, fazendo buracos mesmo, numa linguagem mais coloquial, ele vai fazendo esses buracos dentro desse canal do rio, e aí vão ter áreas que elas vão, de fato, elas vão ser mais escavadas e vão ser mais profundas. E eles vão ser bolsões mesmo, esses buracos vão ser mais profundos em função dessa dinâmica fluvial do próprio rio. Então, vão ter áreas, de fato, que vão ser mais profundas. A gente mediu, tem bolsões de 15 metros, marmitas de 15 metros, de 8 metros. Então, tem áreas mesmo nesse fundo do rio, que elas vão ser áreas mais profundas. E esse próprio turbilhonamento da água, ele provoca esses acidentes. Por quê? Às vezes você pensa, ah, eu sei nadar. Mas aí você cai naquele lugar mais fundo, ainda tem a força da água ali girando, promovendo uma força que você não é acostumado. O estudo também aborda a viabilidade turística da região salienta Reginâmio. Porém, esse aspecto é mais complexo e precisa da colaboração de diversos atores. Aí é um pouquinho mais sério. Porque precisaria envolver a Universidade Federal do Acre, Governo do Acre, Prefeitura de Porto Acre. Porque as águas do rio Acre, quando nós fomos visitar, estavam impróprias para banho. Então, depende de uma questão de não jogar esgoto no rio. Existe uma questão de não degradação. A gente percebe que a mata ciliar, próxima à localidade, foi retirada para fazer plantio. Então, a possibilidade de uma cachoeira intermitente não dá para ser utilizada conforme o necessário, o adequado, se não houver intervenção do poder público nesse sentido. Reginelso é irmão de Reginâmio e também faz parte da expedição. O historiador faz questão de destacar que a pesquisa não deixa de ser um alerta às autoridades quanto à situação do rio Acre nos últimos anos. Existe a possibilidade do rio, no dia a dia, ir desaparecendo e os seus leitos secarem. Não digo que por completo, mas que vão ficar em situações bem escassas no dia a dia, caso as autoridades competentes governamentais não estejam agindo nesse sentido. A expedição fez apenas a primeira incursão no local. Outras estão previstas. Dessa forma, ainda não há um prazo para uma possível publicação dos dados colhidos pelos pesquisadores. Dessa forma, ainda não há um prazo para um prazo para um prazo para um prazo para um prazo.